Nós ficamos horrorizados com o que aconteceu lá em Buritizeiro, que fomos procurados pelos pescadores, indignados porque já vínhamos acompanhando há mais tempo a tentativa de reverter a retirada destes pescadores da área, que teria sido inicialmente, pela própria justiça, determinado, através de uma ação de pessoas que se diziam proprietárias do terreno. Pois bem, esse processo, como era antigo, já vinha tendo acompanhamento, seja da Comissão Pastoral, seja da própria Comissão de Direitos Humanos, entidades ligadas à luta pela terra, preocupados por quê? Sabemos que lá é uma região habitada tradicionalmente por esses pescadores. Então, eles já são comunidade antiga lá. Não sei há quantos anos vocês já moram lá, mas é bastante, né? Quantos anos vocês estão lá? 22 anos. Então, para se ter uma ideia, há mais de 20 anos, comunidades já vivem desta pesca e já vivem na região. Não é razoável que isso seja retirado sem que essas famílias tenham para onde ir, como viver, vão depois ir para onde? Ficar abandonados nos grandes centros, pedindo esmola, vivendo sem emprego, sem moradia, sem acesso à educação para as crianças. Não é razoável que isso aconteça. Então, nós já acompanhávamos esse caso há mais tempo e nos estranhou a medida judicial que permitia essa retirada da família. Mas, posteriormente e felizmente, foi dada uma liminar que preservou a estadia deles nessa localização e, portanto, permitia que eles pudessem ali permanecer, enquanto se discute a situação da região, enquanto se tenta algum diálogo e alguma solução para a questão que não seja a solução de criminalizar o movimento e retirá-los de lá. O que aconteceu é que a Polícia Militar, pelo que nós sabemos, mesmo conhecedora de que havia uma liminar, suspendendo a reintegração de posse, mesmo assim agiu retirando violentamente essas pessoas, famílias de lá. O que nos coloca ainda um estranhamento maior. Isso não tem sido poucas vezes, não tem acontecido poucas vezes, infelizmente, por parte da Polícia Militar. E nós já fizemos aqui outras audiências públicas para debater esse assunto. Faço um parênteses para dizer, não tem acontecido, tem acontecido diversas vezes, mas não como a liminar que suspendeu a reintegração. Geralmente a Polícia chega e está usando agora, em áreas rurais. O que ela usava em área urbana, doutor Afonso, um prazer tê-la aqui. Doutor Afonso é conhecedor disso e também nossa procuradora, Ana Cláudia, defensora pública aqui conosco, um prazer tê-la. Os dois acompanham sempre a gente, tanto Ana Cláudia quanto o doutor Afonso. E eu dizia aqui, doutor Afonso, doutora Ana Cláudia, que o... tem sido comum... o presidente está convidando os dois, não posso antecipar aqui, presidente, para que venha até a mesa fazer parte do nosso trabalho. Eu fazia aqui um pequeno resumo, vou tentar terminar, ser mais sintético. A Polícia Militar tem usado agora uma tese do chamado esburgo processório, que é muito usado em área urbana. Então, eles colocam como fragante a ocupação na determinada terra e tira de lá as pessoas. Isso tem sido comum. Não era utilizado em áreas rurais. Passou a ser utilizado agora também em áreas rurais. Em áreas urbanas usam muito, de forma controversa. E dizem que estão retirando porque seguem a lei, porque esburgo processório é crime. Ora, a nossa tese é de que as pessoas que lutam e fazem ocupação não são criminosos. Eles lutam por uma causa social. Uma terra para morar, uma terra para trabalhar. Então, isso não pode ser visto, ô irmã, como um crime e as pessoas serem retiradas como criminosos. não há menor lógica em relação a isso em pleno século XXI. Aliás, não devia ter esse tipo de conflito de terra, de moradia, de trabalho. Isso devia ter sido resolvido há muito. Não tendo sido resolvido, vai se resolver com a força da polícia? Não existe, portanto, a menor lógica nesse tipo de comportamento. foi bom que vocês viessem aqui hoje, porque além de debater o caso específico dos pescadores, nós queremos também pedir um apoio, deputado Cristiano. Agora, às 10h30, será votado na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei que é de minha autoria, mas que não é um projeto meu, é um projeto coletivo, que foi feito a partir da experiência da mesa de diálogo, da mesa de mediação de conflitos coletivos, socioambientais e fundiários rurais e urbanos. Esse projeto de lei, deputado Cristiano, ele vai regulamentar o que significa o conflito social e como que se age nele a partir da negociação. Então, a primeira ação é que haja uma mediação através dessa mesa que é instituída e nessa mesa de mediação de conflitos vão estar presentes o Ministério Público, a Justiça também tem assento à mesa, a Assembleia Legislativa, vão estar presentes o governo, claro, também entidades do movimento social e também da área rural, ruralista, e estão presentes nele, também a Polícia Militar. Então, essa mesa, ela funciona como uma mediação desses conflitos. E há, portanto, toda uma ordem ao conflito social, a mesa começa a organizar o que ali aconteceu, quais as pessoas estão lá, faz-se um cadastramento, a partir daí, ver que tipo de área é essa. Muitas vezes, essa área é a área de grilagem de terra, muitas vezes é grilagem. Ou, às vezes, é a área da União, do Estado, não se sabe. Às vezes, alguém fala que é dono da área, mas não é. Então, tem muita coisa estranha que acontece e a Polícia não pode chegar lá e retirar. Então, tudo isso será visto, anteriormente, pela mesa de mediação de conflito. A partir daí, caso, ao final de tudo, se estabeleça que não há condições, caso isso aconteça, raramente irá acontecer, mesmo assim, nós precisamos ver o que fazer com aquelas pessoas, para onde elas vão, para onde serão transferidas, em que condições, para garantir uma condição de trabalho. Então, esse é um projeto muito importante. É um projeto que vai acabar com essa questão da Polícia Militar dizer, ah, mas eu tenho uma lei, vou cumprir a lei. Não, a lei será agora a lei da mediação de conflitos, e não a lei que julga que seja crime lutar por direitos como terra e como moradia. Então, esse projeto será votado na Comissão de Justiça às 10h30. Eu pediria, inclusive, ao deputado Cristiano, se fosse possível o pessoal acompanhar essa votação e nós interrompermos na hora a reunião, tamanha a importância desse projeto para esse tipo de questão que vocês tiveram. Em relação, e aí terminando, ao caso específico de vocês, com certeza o deputado Cristiano vai fazer uma série de propostas, e nós estaremos juntos. Nós temos que saber por que a Polícia Militar agiu dessa forma, como é que está o direito de vocês, ver junto a União e a Justiça Federal, Ministério Público Federal e Estadual, o que nós podemos fazer para mediar e garantir para vocês que vocês continuem lá produzindo, como sempre produziram. Então, parabéns e sejam bem-vindos aqui na Sembésia Latila. Muito obrigado.